Como é que foi pra você, então, viver a Sarah? Porque uma personagem bíblica, né, um personagem bíblico, e que as novelas bíblicas da Record acabam sendo a Bíblia na TV pras pessoas, né? Sim. Então, muitas vezes a pessoa lê na Bíblia, ela não entende aquela história, mas aí ela assiste o conteúdo e ela entende, e o que eu acompanhei foi, assim, uma repercussão enorme de Sarah, né? Olha, uma pessoa me parou na rua e me falou uma coisa muito linda. Ela falou assim, olha, eu leio a Bíblia todos os dias, eu conheço todas as histórias, só que essas histórias, elas estão todas na minha imaginação. E Sarah é um personagem tão, é um personagem, né? É tão importante pra mim, e você deu um rosto pra Sarah. Muito obrigada, ela veio me agradecer, eu fico até arrepiada quando eu falo. Ela veio me agradecer tão, assim, sabe, com tanto carinho. E aí eu pensar que, assim, eu sou o rosto de Sarah pra tantas pessoas, sabe? Eu fico muito emocionada com isso, eu fico, assim, mexida. Eu agradeço por isso, sabe? É, realmente, é um... Eu não sei que palavra usava. Porque é tão profundo. É muito bonito isso. Como que foi a sua preparação pra viver Sarah? Ah, então, é... Bom, a gente teve muitas conversas com pessoas conhecedoras, né, da Bíblia, que não é só você ler a história e dar a sua interpretação, é você realmente entender o que que era aquele casal, o que que é esse casal, né, hoje como representação na Bíblia. Então, a gente, eu e o Zé Carlos Machado, a gente fez um mergulho grande, assim, profundo na história. E a gente discutia muito sobre todos os aspectos, até pra gente conseguir entender em cada cena a profundidade disso, né? Porque uma coisa é você entender e outra coisa é você conseguir mostrar pro público, né? É, pegar cada cena como uma oportunidade de colocar aquilo, né? Então, foi um trabalho bem complexo nesse sentido, mas que eu e o Zé, a gente se preparou bastante. E basicamente focados na história, focados em todos os ensinamentos que a gente queria passar ali, né? E quando as cenas vinham, a gente trabalhava em cima de cada cena, onde a gente ia colocar cada característica importante deles, né? E teve, assim, alguma cena nessa fase, né, de Sari, em Gênesis, que te impactou, que te marcou? Tiveram várias, né? Várias. Toda a dor dela, né, por não conseguir engravidar. Foi praticamente a vida dela inteira, né? Eu passei por isso na minha vida, né? Eu levei seis anos pra conseguir ter meu filho. Então, assim, eu entendia daquela dor, né? Você se identificou, de certa forma, né? Totalmente, totalmente. Eu sabia o que era aquele sentimento. Só que o dela foi muito mais profundo que o meu, né? Assim, eu levei seis anos, ela levou oitenta. Com essa questão, numa época, né, tão dura, nesse sentido, onde as mulheres tinham essa função. Então, assim, todas essas cenas que ela falava sobre a dor dela por não conseguir dar a Abraão, que era o amor da vida dela, né, esse filho, sempre me tocavam. Aí, depois, teve o parto também, que foi muito forte. Assim, as meninas... Eu era parteira, né? A Sara era parteira, então eu fiz todos os partos da novela. Muitos, né? Muitos. Então, na hora do parto de Sara, todas as atrizes que eu já tinha feito, os partos delas, elas estavam lá presentes. Então, a gente teve uma cumplicidade muito grande de eu pegar na mão delas e olhar no olho. E elas, tipo, realmente me retribuindo, né? A força que eu dei a elas na hora do parto delas. É muito interessante como a gente se mistura, sabe, com aquilo que a gente está fazendo. Quando existe uma entrega verdadeira do ator... Porque é o que a gente está falando aqui. Eu entendo a dor de Sara. Por quê? Porque eu também senti essa dor. Então, quando eu estou fazendo Sara, eu estou emprestando a minha dor para ela. Eu estou emprestando a minha dor para que as pessoas vejam o que ela passou. E quando eu sinto essa dor, eu vou fundo nela, né? Fazendo uma cena. Então, grandes personagens, parece que eles fazem um encontro com você, sabe? Então, assim, eu tive um encontro com Sara, sabe? Que nunca vai sair de mim. Então, esse momento do parto teve esse encontro, né? E outros também. Muitas cenas de amor verdadeiro com o Abraão. Eles estão idosos já, né? E fazendo aquelas cenas de amor profundo e verdadeiro. E que a gente não vê nas novelas. Eu falava muito sobre isso. Quando eu estava fazendo Abraão e Sara, é o quanto, muitas vezes, a gente assiste uma história ali de uma pessoa jovem que casa e acaba a história. Sim. E ali é uma trajetória inteira de vida, né? Uma trajetória inteira de um bebê, né? Nasceu e teve uma juventude e casou e viveu com esse marido e envelheceu e morreu. Dois idosos protagonistas, né? Contando uma história que vai até o final. Então, eu acho que as histórias bíblicas, além de todos os ensinamentos que elas carregam em si, elas nos dão essa oportunidade de presenciar uma trajetória inteira. E eu acho que só com uma trajetória inteira que você consegue entender o que foi um ser humano, né? Não é num recorte ali da vida. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí